Não quero interromper Teu silêncio, ó Pai Mas é sorão Que eu encontro paz O vento da aflição Que era apagar a chão Da minha adoração O mundo é o oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descanso em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está assoprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoe se pensei Perdoe se pensei Que em meio ao meu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar És meu oxigênio Senhor, sinto a presença Minha fé vai naufragar Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está assoprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração 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 Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração